Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala pessoal, Colute Devota com vocês aqui hoje em mais um vídeo. E galera, vocês não tem ideia o tanto que eu tô aprendendo e tô descobrindo coisas novas de The Witcher 3 recentemente com vocês. Após eu fazer essa nova série aqui no canal, vocês sempre vêm deixando comentários, me mandando mensagens com coisas que até eu mesmo não conhecia dentro do jogo. E o inscrito acabou me enviando um vídeo do canal chamado White Locks, onde esse cara, esse rapaz que fez o vídeo, inclusive eu vou deixar o link do vídeo original aí na descrição. Também o vídeo que eu vou usar aqui de fundo vai ser o vídeo do canal dele, então todos os créditos estão indo para o canal White Locks. Não fui eu quem fui lá e gravei essas cenas, nem nada do tipo, pessoal, realmente foi ele. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui original na descrição deste vídeo. Mas pessoal, este rapaz, após o inscrito me enviar esse vídeo, ele acabou descobrindo alguns detalhes incríveis de Gauter Odin em The Witcher 3. Detalhes que eu confesso que eu não conhecia. Mas enfim, pessoal, neste vídeo, deu pra ver, ele pegou e fez uma coletânea de todas as aparições de Gauter Odin. Mas não é aquela aparição que ele vem falar com o Gauter ou algo do tipo. Não, cara, são aparições de quando o NPC, no caso o Gauter Odin, está em cenas que não dá pra você imaginar, né? Você só consegue ver se você de fato pausar o frame, né? Porque ele tá em locais que, meu, era impossível ele tá ali. E todas as cenas, no caso, que ele aparece, você nota que ele tá olhando para o Gauter, meio como se ele fosse um tipo um espião, sabe? Meio que fosse ali um juiz, um cara que tá de olho, sempre ali supervisionando o Gauter. E, meu, eu quando vi esse vídeo, eu fiquei muito perplexo. Porque eu nunca parei pra notar isso, eu nunca parei pra prestar atenção nisso. A gente sabe, Gauter Odin aparece no começo do jogo base, em Pomar Branco, na taverna, conversa com o Gerot. Tudo bem, esse é um... pode ser, né? Chamado um easter egg, é uma coisa bacana, porque ele foi aparecer depois só na primeira expansão do jogo, Hearts of Stone. E essas aparições que nós temos com ele de maneiras aleatórias, realmente é algo bem bizarro, eu diria. Porque é aquilo, pessoal, são detalhes e pequenos detalhes que a gente vem descobrir somente depois de jogar o jogo, depois de muito tempo. Eu mesmo zerei Hearts of Stone três vezes e eu nunca notei isso, cara. E quando eu vi, eu falei, que que é isso? Como alguém conseguiu descobrir isso? Então, realmente, The Witcher 3 vem se provando cada vez mais que é um jogo... E ainda, né, por mais que já estamos aí há quatro anos do lançamento do jogo, é um game que ainda tem segredos, tem coisas que nós ainda não descobrimos, eu tenho uma absoluta certeza que tem muita coisa dentro do jogo que ainda a gente não descobriu, que não foi mostrado. E aquilo, pessoal, vem cada vez mais, né, fortalecendo, né, a teoria de que Galterodin, de fato, é uma espécie de deus. Não tem muito como fugir, porque o cara tem poderes inimagináveis. Com certeza, ele tem algum tipo de teletransporte pra ele estar em todas as cenas possíveis, né, inclusive aí deu pra ver no vídeo, que o cara aparece pra todo lado, pra todo canto, de maneiras diferentes. Não tem como a gente ter outra teoria e pensar no que é essa criatura, no que é esse ser. Muita gente fala que é um demônio, que é o diabo e tal. Eu já não consigo ver dessa maneira, por mais que tenha, né, as iniciais formem a palavra God, que é deus e tal. O pessoal diz que pode ser algum tipo de deus específico, não sei o que. E tem várias teorias envolvendo Galterodin. Então, realmente, é um personagem muito misterioso. E a cada vez que eu tento estudar esse personagem pra trazer um vídeo pro canal, eu acabo ficando mais confuso, ou eu descubro uma coisa que eu não conhecia, como essa coisa do vídeo aí, desses teletransportes e, enfim, essa série de cenas que ele aparece em Hearts of Stone. Mas, pessoal, são detalhes muito legais. São detalhes que fazem ainda mais The Witcher 3 sendo um jogo rico. E como eu sempre falo, pessoal, se você tiver alguma coisa que você saiba de The Witcher 3, algum desfecho diferente, algum mistério, alguma missão, né, que salvei que seja secreta, manda aqui nos comentários, manda pra mim nas redes sociais. Eu sempre tô olhando, conversando com o pessoal. Me siga lá no Instagram. Sempre bato um papo legal com a galera lá no Instagram. Pessoal, me ajuda muito. E eu vou aprendendo, eu vou descobrindo coisas novas de The Witcher 3. Não é porque eu gravo vídeos sobre The Witcher que eu sei tudo do jogo, longe disso. Então, realmente é muito bacana quando vocês me ajudam e vão mandando aqui os temas e também mandando aí alguns assuntos pra falar sobre os jogos aqui no canal, beleza? Mas, enfim, pessoal, então é isso. Comenta aí embaixo no campo dos comentários a sua opinião. O que você achou, cara, Gauter Odin aparecendo em todo quanto é canto de Hearts of Stone? Ele é um deus, não é? Deixa aí embaixo no campo dos comentários a sua opinião, certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia!